A fotografia de surf está evoluindo e os fotógrafos estão mudando a sua forma de trabalhar. Com a tecnologia cada vez mais presente, os surfistas querem a sua foto em formato digital, com a flexibilidade e a segurança que só a internet proporciona. O SurfMappers é uma plataforma que conecta o surfista a você, fotógrafo. Um ambiente digital seguro, com visibilidade mundial e ferramentas de pagamento automatizadas para vender suas fotos online. É menos trabalho e mais chances de vendas para você. No SurfMappers, o fotógrafo tem flexibilidade para definir o preço de cada foto, além de poder configurar descontos para a venda de múltiplas fotos e agendar sessions com seus clientes, que podem pagar com cartões de crédito, boleto, transferência ou depósito bancário. Como numa rede social, os surfistas podem seguir os fotógrafos e os picos favoritos e serão notificados quando novas sessions estiverem à venda. E mais que isso, toda a galera pode marcar quem aparece nas fotos, comentar, curtir e compartilhar todos aqueles momentos que foram eternizados. É uma interação irada entre toda a comunidade do surf. O SurfMappers é uma plataforma feita por fotógrafos e surfistas para fotógrafos e surfistas. Um novo canal para melhorar as vendas e divulgar o seu trabalho. Finalmente, você fotógrafo de surf pode focar em tirar as fotos enquanto nós cuidamos das vendas para você. SurfMappers, sua foto é a nossa onda. Cadastre-se agora mesmo e entre nessa.